Laura já sabe o que vai comprar para o papai esse ano. Ele disse que está precisando de um perno, aí é isso que eu e mamãe a gente está procurando para comprar. O pequeno Davi também já escolheu o presente. Uma churrasqueira elétrica. A mãe fez questão de o trazer até o shopping, mas não simplesmente para comprar a churrasqueira. Com certeza ele já tem um cofrinho dele, ele guarda o dinheirinho do lanche, guarda o dinheirinho do aniversário todos os anos, não é Davi? E aí já dá para ajudar agora na compra do papai? Com certeza! Especialistas afirmam que é fundamental a presença da mãe ou de algum outro responsável na hora de escolher o presente do papai. Isso porque além de adquirirem um senso de responsabilidade, os filhos aprendem que é importante poupar para poder gastar. Seria importante que os pais desde cedo pusessem umas interrogaçõezinhas nas cabeças dos meninos. Por exemplo, eu quero comprar. Primeira pergunta. Eu posso? Então aí vem, desde cedo, os pais não podem esconder dos filhos o verdadeiro orçamento doméstico. Porque senão eles vivem num mundo que não é o mundo real. É justamente na fase do desenvolvimento e da formação de personalidade que os jovens recebem as noções financeiras. Se o momento é de contenção de despesas, um simples gesto pode fazer toda a diferença na falta de um presente. Esta noção de que a família é mais importante do que a matéria tem que ser passada.